Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 90% das amputações no Hospital Metropolitano aqui em Belém são decorrentes de acidentes com motos. As mudanças no Código de Trânsito. Aplicativo protege contra roubos de bicicletas, as calçadas irregulares de Belém. Como lavar as mãos corretamente. Altamira recebe projeto de enfrentamento ao tráfico de drogas. E na entrevista sobre profissões vamos falar da medicina. Hoje é quinta-feira, 5 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um grave problema que afeta a vida das pessoas. Os acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes, principalmente envolvendo motociclistas. E um dado preocupante, 90% dos pacientes amputados no Hospital Metropolitano aqui em Belém são vítimas de acidentes de motos. Este tipo de acidente está cada vez mais recorrente no Pará e se configura como um problema de saúde pública. Já se passaram três anos do dia em que o autônomo Pedro José sofreu o acidente de moto. A consequência foi uma perna quebrada e um tratamento que dura até hoje. Eu tinha acabado de vir no aniversário, estava bebido. Aí já próximo de casa, né? Aí eu cheguei na via perto de casa, passei normal, a preferência era a minha e o rapaz que me pegou, né? Apesar que eu que estava bebido, mas ele que me atropelou no caso. Estava eu com a minha namorada. Após o acidente, a rotina de Pedro mudou. Ele ficou um tempo sem trabalhar e passou a fazer fisioterapia três vezes na semana. A consequência é que a gente fica, o seu trabalho, né? E a mais do que eu dependia do meu trabalho. Passei três meses, seis meses, né? Estive habilitado sem poder trabalhar. Dependia de mim mesmo. E a consequência foi essa. Por ser um meio de transporte mais rentável e de fácil locomoção, o número de motos aumentou em 170% no Brasil nos últimos dez anos. Fazendo com que os acidentes com este veículo se tornem também um problema de saúde pública. A venda de moto tem duplicado em relação a venda de outros veículos de quatro rodas. Isso nos mostra a facilidade da compra da moto. A moto é um veículo barato, de fácil aquisição e com isso a demanda está sendo cada vez maior. A nossa preocupação é quem pilota esse tipo de veículo. São pessoas que, ao comprar esse tipo de veículo, precisam pagar. Então, eles têm que usar o veículo como pagamento. Então, eles têm que usar como mototáxi ou como fazer carreto ou pegar um emprego qualquer para trabalhar para poder pagar a moto. É aí que vem o risco. Porque se é um acidente, se ele está sozinho, o acidente é numa vítima. Mas na hora que ele passa a carregar pessoas, aumenta 100% o índice de vítimas. Então, por isso que cresceu consideravelmente. Não é só o condutor que é acidentado. Ele também está carregando um passageiro e isso aumenta 100% o índice de vítima. Então, com isso, cresceu consideravelmente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Pará é o 18º no ranking de mortes causadas por acidentes de moto. Aqui no estado, o Hospital Metropolitano é referência nesse tipo de atendimento. Só no primeiro trimestre deste ano foram registradas 682 vítimas. O tipo de acidente são um acidente gravíssimo, porque você expõe o condutor. Se eu estou dirigindo o meu carro de quatro rodas, quando eu bato de frente com o carro, existe a energia cinética que é distribuída no para-choque, no motor, no para-brisa, até chegar a mim. Na moto, não. Na moto, a energia cinética é diretamente sobre o condutor. E se ele estiver sem os EPIs, aumenta 10 vezes mais o grau de lesões daquele paciente. Então, com isso, também nós temos lesões graves. São lesões que necessitam ir para a UTI, ter que abrir cabeça, fazer a craniotomia. Esses pacientes são pacientes de longa permanência no hospital, porque eles não só fazem o trauma de crânio, eles fazem lesões associadas com fratura de extremidade, rotura de vísceras. Então, vai precisar de ir para a UTI. E a UTI é um custo muito caro para o país. Hoje, nós temos uma média de R$ 2.000 a R$ 2.500, dia, um dia de UTI. No nosso hospital metropolitano, nós temos em torno de 30 leitos, considerados UTIs. Nós temos um custo aqui de quase R$ 1.800,00 por mês, se todos os pacientes forem realmente acidentados de trânsito. Os acidentes com moto são causados, na maioria das vezes, por causa da imprudência no trânsito. Como é o caso da Clívia. Ela estava na carona da moto e sofreu o acidente em 2014. Foi. Eu tinha acabado de vir no jogo do Paissandu com o meu pai, dia 18 de outubro de 2014. Aí a gente passou da Curuzu, próximo da passagem de Mercedes, lá em frente do Bainão. E um taxista começou a cortar a gente, aí passando da nossa faixa. Aí o meu pai foi querer chamar a atenção dele, ele não gostou e jogou o carro para cima. Para fazer o tratamento, a jovem teve que interromper os estudos aos 17 anos. Eu quebrei a tíbia, que foi a perna direita, quebrei a bacia. Por conta do meu acidente, eu tive várias fraturas. Minha bacia, ela quebrou em três partes. E devido a batida, minha perna necrosou, que eu tive que fazer enxertia. A primeira enxertia não pegou, só pegou no pé. A segunda que eu tive que fazer de novo, o médico teve que fazer a sepsia. Tudo do meu corpo para mim não pegar bactéria. Por isso que não rejeitou. Dói muito. As lesões causadas por acidentes como este são inúmeras e podem ter sequelas graves, como infecções, pseudoartroses e até amputações. De acordo com o fisioterapeuta do hospital, as principais lesões são as fraturas. O nosso maior índice, pelo próprio perfil do hospital, são pacientes sequelados de fraturas, nas mais diversas partes do corpo, os mais diversos segmentos. Mas a maior parte são fraturas e fraturas complexas, fraturas com tratamento cirúrgico, muitas das vezes. Também temos muitos casos em sequelas de cunho neurológica também, pacientes que sofreram traumas neurológicos. E de outras partes do corpo, como músculos, tendões, mas principalmente são sequelas de origem músculo-esquelética, do sistema músculo-esquelético. O tratamento da vítima de acidentes de moto é longo e requer paciência e esforço. Cansa, dói, que o doutor Eric me estica, me puxa, me dobra, manda eu fazer exercícios, dói, mas eu sei que é para o meu bem, então eu tenho que aguentar, eu sou mulher. Tem muita gente que não aguenta, pede para parar, pede para sair, mas tem que aguentar, porque senão eu vou ficar assim para sempre e jamais eu quero ficar assim. E um motociclista morreu por volta das 6 horas da manhã de hoje, ao se chocar contra um poste de sinalização na BR-316, em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O acidente causou um engarrafamento de vários quilômetros na entrada que dá acesso à capital paraense. Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local orientando o trânsito. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, já foram vacinadas contra a gripe mais de 43% das pessoas alvos no Brasil. No estado do Pará, cerca de 429 mil pessoas tomaram a vacina. Isso representa mais de 28% do público-alvo. A região sul apresentou até agora o melhor desempenho em relação à cobertura vacinal contra a influenza, com 55,7%, seguida pelas regiões sudeste e centro-oeste, com 48%. O norte está com 34,9% e o nordeste com 31,61%. A vacina contra a gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou até mesmo óbitos. A campanha vai até o dia 20 de maio e foram adquiridas mais de 1 milhão de doses que protegem contra os vírus A H1N1, A H3N2 e influenza B. Na entrevista de hoje, a professora Marcia Bentes conversa com Patrícia Nascimento sobre a área da medicina, uma profissão muito antiga e que é o sonho de muita gente. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A professora Marcia Bentes, que é especialista em recursos humanos, está mais uma vez aqui conosco para tirar dúvidas sobre uma profissão. E hoje o nosso tema é medicina. Professora, vamos começar essa entrevista falando um pouco sobre o que a pessoa deve ter em mente em relação a essa profissão quando ela almeja ingressar na universidade para se tornar um médico. Medicina é a ciência que investiga a natureza e a causa das doenças humanas e procura a cura e a prevenção para essas doenças. O curso de medicina é um dos cursos mais desejados e talvez o mais concorrido em todo o Brasil. Então, quem deseja ser médico precisa entender que por trás daquela carreira bonita, daquela pessoa sempre muito atenciosa, existe uma pessoa que precisa despender muito esforço, porque o processo seletivo já é muito concorrido, às vezes até desumano, tantas pessoas concorrendo por uma vaga. Após aprovado, ele passa pela graduação mais extensa, que tem no mínimo seis anos. E aí ele se forma médico generalista. Para ter uma especialidade, ele precisa se submeter mais um período de estudo, que costumam chamar residência médica, que é um período de dois, três ou quatro anos. O médico também precisa, para exercer a medicina, ter o seu registro no Conselho de Medicina, o CRM. Então, ele pode atuar em consultórios, em clínicas, em hospitais, em empresas, no serviço público. E ele precisa ser também aquela pessoa que o tempo todo está estudando, pesquisando. Porque o médico também atua em atividades de pesquisa e ensino. Ele também pode ser um profissional que atue na área acadêmica. Então, ele precisa estar o tempo todo pesquisando, ensinando e tomando pé das novas tecnologias, novas drogas existentes no mercado, os novos procedimentos. Então, o médico o tempo todo precisa estar atualizado. Então, é uma carreira difícil, que muitas vezes é bem remunerada, mas que é interessante que o médico entenda que nem sempre ela é exercida nessas condições tão favoráveis. Às vezes as condições são bem adversas, às vezes o salário nem sempre é compatível com o esforço e com a jornada de trabalho muito longa, muito extensa, que os médicos precisam se submeter. Mas, quem exerce sua profissão com amor, com dedicação, com certeza fica muito feliz e muito motivado. A senhora falou no início, professora, que por trás da pessoa atenciosa, que é o médico, sempre com todos. Então, a gente pode falar de um perfil pessoal da pessoa que deseja ser um médico ou uma médica. Como é que a gente poderia falar nesse sentido? Porque ser médico é lidar justamente com pessoas em situações de vulnerabilidade, por conta de doenças, enfim. Como é que a senhora traçaria um perfil de um jovem que gostaria de entrar? O que ele tem que ter em mente sobre as situações com as quais ele vai lidar durante a profissão, antes de ingressar na carreira? Bom, ele precisa gostar muito de estudar. Isso é primordial. Para ser médico, precisa gostar muito de estudar. Precisa gostar de pessoas. Seu público-alvo são as pessoas. Precisa ser ético. Precisa ter responsabilidade. E precisa, o tempo todo, buscar novos conhecimentos. Tem que ser aquela pessoa que goste de trabalhar também, que queira trabalhar, porque as jornadas são longas. Então, quem quer fazer essa carreira, precisa entender que vai abdicar de muito da sua vida pessoal e social, para poder se tornar um profissional de valor e de respeito na sociedade. Agora, em relação à carreira, a senhora falou sobre a formação acadêmica e, em seguida, após a graduação, tem a residência médica para se tornar um médico generalista. Mas tem aqueles médicos que são especialistas, como oftalmologistas, cardiologistas, ou seja, que são especialistas em determinada parte do corpo, em determinada doença. Como é que funciona essa formação depois da graduação? Após a graduação, então, ele também precisa se meter alguns processos seletivos, porque o número de vagas em residência são bem restritos. Igualmente, como é vagas para mestrado e doutorado, as vagas de residência, elas são restritas. Então, muitas vezes, o médico graduado, já na condição de médico generalista, precisa esperar algum tempo até ingressar numa residência, para poder, então, se especializar. E, normalmente, algumas profissões, algumas especialidades, tem sua sociedade, que, por exemplo, sociedade de cirurgia plástica, sociedade de cardiologia, que também vai titular esse especialista, para que ele possa atuar na área. Agora, além de poder trabalhar em hospitais públicos, para os quais, em alguns casos, deve haver concurso público, além dos hospitais públicos e de clínicas, o médico também pode abrir seu próprio consultório como um profissional liberal? Ele tem essa opção de ser um profissional liberal, atender em um determinado período do dia no seu consultório, pode também trabalhar em hospitais, fazendo cirurgias, pode ministrar aulas, então, ele também pode abraçar a carreira acadêmica e fazer os seus plantões noturnos de final de semana. Então, quer dizer, as opções são muitas, cabe a ele conciliar aquilo que for mais conveniente, para que ele possa poder desfrutar, não só da sua profissão, mas também do convívio social e familiar. Agora, como a senhora disse, é uma profissão que a formação exige que a pessoa disponibilize de bastante tempo e muita dedicação. Nesse caso, uma pessoa que precisaria trabalhar concomitantemente a formação acadêmica, essa profissão não seria tão adequada. A gente pode dizer que o curso de medicina, mesmo em faculdades e universidades públicas, ele também exige que a pessoa tenha um certo recurso para manter o curso. Verdade. Essa é a profissão que dificilmente possibilita a pessoa fazer o curso e trabalhar, especialmente se for numa atividade diferente, porque requer muita dedicação. O curso, por si só, já é muito extenso, tem a durabilidade de, no mínimo, seis anos. Então, trabalhar, estudar, fica impossível. Então, é necessário que a família possa arcar com os recursos deste curso, do estudante que está cursando medicina, para poder possibilitar que ele se dedique integralmente aos estudos. Tá certo. Muito obrigada, professora, pelas suas informações. Nós entrevistamos a professora Márcia Bentes, que é especialista em recursos humanos, e está agora, todas as quintas-feiras, conosco aqui, falando sobre uma determinada profissão. Se você tiver dúvidas, você pode enviar a sua sugestão pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professora Márcia. O prazo para regularização eleitoral encerrou ontem. O TRS preparou para atender até 6 mil pessoas durante um mutirão de serviços na região metropolitana de Belém. Milhares de paraenses deixaram para a última hora e enfrentaram filas para fazer a regularização do título de eleitor. Na região metropolitana de Belém, a procura pelos serviços da justiça eleitoral também foi grande. Em Ananindeua, aproximadamente 1.600 eleitores procuraram o cartório somente no último dia. No total, foram 6.434 atendimentos durante a semana. O município de Castanhal registrou 2.227 atendimentos e em Marituba, 2.965. Os dois municípios já usam a biometria. E voltamos a falar sobre o trânsito. Desde o dia 1º de janeiro de 2016, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu algumas mudanças rígidas na sua legislação. Acompanhe o que muda no Código. Com o intuito de promover a segurança do trânsito por meio de normas de conduta, infrações e penalidades, entrou em vigor no ano de 1998 o Código de Trânsito Brasileiro. Ao longo desses 18 anos, ele vem sofrendo alterações. A última registrada entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2016. A gente destaca a questão da formação e principalmente a questão do endurecimento da punição com relação à bebida alcoólica. Inclusive a lei seca é uma lei muito conhecida, em 2008 ela entrou em vigor e ela já sofreu duas alterações. Hoje em dia nós estamos num agravamento dessa punição com multas de até 2 mil reais, dependendo da situação até 4 mil reais por reincidência, recolhimento de carteira, punição. E eu acho que esse seria, digamos, o foco, o impacto muito maior. Nós temos também a questão do endurecimento das infrações, tornando gravíssimas as infrações relativas à pega. Em relação às vagas destinadas aos deficientes, o motorista que for pego estacionando irregularmente na vaga pagará a multa de R$ 127,69. Com a mudança no Código, a infração passou de leve para grave, com a perda de 5 pontos na carteira. Outra mudança no Código de Trânsito Brasileiro foi em relação à retirada da primeira carteira de habilitação. Das 25 horas-aulas ministradas no Centro de Formação de Condutores, 4 deverão ser destinadas às aulas noturnas e 5 para aulas no simulador. A primeira habilitação, agora o condutor é obrigado, dentro das fases, antes dele começar a fazer as aulas, propriamente ditas, nas ruas, ele tem que fazer as aulas num simulador. Mas muito similar a um videogame, bem parecido com um simulador de avião. Então a pessoa ali é treinada, capacitada, para que num segundo momento, aí sim ele vá para a rua já tendo um pequeno contato com aquela ideia. Infelizmente ela só atinge, por enquanto, a categoria B na formação, ela não atinge ainda, por exemplo, a motocicleta. Então as pessoas estão fazendo, já começando as autoescolas no Estado do Pará, já estão se adaptando para dentro em breve começar, digamos, nesse processo de formação, iniciar com o simulador. Quem não cumprir as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, sofrerá penalidades. Com relação à formação, a pessoa que não der, digamos, não der seguimento no simulador, ele não vai conseguir concluir o seu processo. Ele se tornou uma situação obrigatória. A sanção que ela vai ter, ela vai ser impedida de dar seguimento e não vai, digamos, conseguir tirar a sua primeira habilitação. Algo também que vai acontecer com o exame toxicológico. Para as pessoas que são da categoria C, D e E, se ela não realizar, ela fica com um impedimento para que ela dê seguimento na sua habilitação. Como essas pessoas são, geralmente, profissionais da carteira, elas podem ter um impacto até na sua situação, digamos, financeira. Também, através da lei do ano passado, 2015, que trouxe a questão da acessibilidade, principalmente com relação à vaga de estacionamento para portadores de necessidades, idosos, entre outros, que agora é uma punição que pode ser fiscalizada, inclusive, dentro das áreas privadas, como estacionamento de supermercados, de shoppings, entre outros. Então, isso houve um agravamento. Agora, regulamentou a situação, as infrações têm a gravidade, digamos, de 5 pontos, 127 reais, e a pessoa poderá sofrer sanções, ter seu carro recolhido e até pontos na carteira. De acordo com o diretor técnico e operacional do DETRAN, a mudança no código segue a evolução da sociedade, porém, é dever do condutor fazer a sua parte e cumpri-lo corretamente. O processo de legislativo do Brasil, em linha geral, ele vai acompanhando a evolução da sociedade. No trânsito, não seria diferente. Nós temos uma evolução do quadro, né, aos nossos legisladores. Eles, em virtude das condutas praticadas, eles têm que tomar decisões para que realmente tentar dar um mínimo de organização e de conduta e comportamento no trânsito. Infelizmente, a nossa sociedade evolui nesse sentido. O Brasil vem numa tendência mundial a agravar as suas penalidades. Infelizmente, muito baseado nas estatísticas de trânsito, só aumenta o índice de acidente e o comportamento inadequado das pessoas que, infelizmente, nós observamos nas nossas ruas, não só de Belém, mas todo do nosso estado. A Justiça do Pará divulgou o afastamento do prefeito de Marabá, João Salami Neto, do cargo. Ele é investigado por improbidade administrativa e fica fora da prefeitura por 180 dias. A decisão foi do juiz César Leandro Pinto Machado, da 4ª Vara Cível e Empresarial. Segundo a Justiça, ele deve mais de 14 milhões de reais para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Marabá. Outros quatro secretários municipais também foram afastados. A Prefeitura de Marabá informou que só vai se pronunciar depois de ser notificada oficialmente sobre o caso. No último mês de fevereiro, Salami teve os bens bloqueados pela Justiça por irregularidades no pagamento de um servidor que teria sido cedido pelo governo do Estado. A partir de agora, a Polícia Militar do Estado do Pará vai trabalhar com o auxílio do aplicativo Bike Registrada, que tem a finalidade de proteger a população contra o roubo de bicicletas. As bicicletas são ainda um dos meios mais utilizados pela população para se locomover. Seja a lazer ou a trabalho, essa é uma cena comum em Belém. Mas muitos ciclistas acreditam que falta segurança na cidade. Agora o senhor já teve a sua bicicleta roubada? Já. Muitas vezes. Não só essa, mas essa aqui não é minha. Essa aqui é emprestada, né? Mas eu já tenho maior cuidado agora com essa daqui. Bom, essa minha aqui, por ser um pouco cara, e pelo horário que eu saio do serviço, é muito propício a roubo. É muito visada. Aí assim, está precisando de mais segurança, Belém. Principalmente nessa área aqui, onde tem um canal na outra rua, e é muito perigoso o pessoal ficar transitando aqui, tanto que fica suturno. Não vem ninguém de madrugada aqui nessa área. Já é um descuido, mas até é culpa minha mesmo, que eu não coloquei no lugar certo, né? Mas fora disso, não. Deixo todo o tempo do meu lado, ela e está tudo certo. Quatro bicicletas roubadas. No mercado do Guamá, tem um porte lá que a gente coloca, essa minha agora é grandão aqui, né? Você coloca, tem uma equipe, eles usam assim um tipo de chave, mexa. Ela ali é lisa, aí eles metem. Você no pescado do olho, eu deixei a bicicleta, aí vou saindo fazer um jogo da loto, e quando eu virei, cadê minha bicicleta? Levaram. Pensando em trabalhar com a segurança desses ciclistas, a Polícia Militar conta com o apoio do aplicativo Bike Registrada. Isso é uma cooperação. Nós estamos pegando esse gancho, que é a consulta desse aplicativo das pessoas que quiserem registrar sua bicicleta lá. Então você tem a bicicleta, a Regista, que é gratuito, nós estamos utilizando mais por conta dessa gratuidade, que não tem, ninguém vai querer lucro. Então nós vamos consultar as bicicletas que lá forem registradas. Você registrou sua bicicleta, Deus o livre, alguém rouba ou furta, você vai lá, marca como roubada ou furtada, que a hora que nós fizermos uma abordagem e encontrarmos essa bicicleta, nós automaticamente levamos a pessoa que está na bicicleta para a delegacia, tomamos os procedimentos e chamamos a pessoa, a proprietária realmente da bicicleta, que ela leve a documentação lá na delegacia, e de lá é feito o termo de entrega pelo delegado e retorna a bicicleta à mão do proprietário. Cerca de 30 policiais militares foram capacitados para atender essa demanda. Nós fizemos uma instrução com parte do efetivo, não todo, então isso é uma coisa gradativa. Nós estamos hoje com um determinado número de policiais, eles vão replicar esse conhecimento para os outros militares, e assim sucessivamente, até que nós cheguemos e possamos contar com um grande número de policiais militares já em condições de fazer esse tipo de consulta. Aliás, qualquer pessoa pode fazer uma consulta, até você, se você quiser comprar uma bicicleta amanhã, de uma de segunda mão, como a gente fala, você vai lá, consulta, vê se essa bicicleta foi registrada, se ela está com registro de roubo ou furto. Pronto, aí você compra tranquilamente a bicicleta. De acordo com o Coronel Alonso, não há um controle sobre o número de roubos de bicicletas. Porém, com a utilização do aplicativo, a PM poderá ter ações preventivas e repressivas. Pode ser pelos dois lados, pela prevenção e pela repressão. Porque da feita que você sabe que aquela bicicleta, que tem um aplicativo, que ela é registrada, a pessoa que está mal intencionada, ela já vai se refrear. Será que você pega o dali na esquina, o cara consulta no aplicativo e dá como roubada, vai cair? E também, na repressão, quando nós identificamos uma bicicleta, que já tem um alerta, vamos lá, numa abordagem, identificamos e devolvemos a repressão. Atinge os dois lados. Além do aplicativo, a Polícia Militar informou também que as avenidas Almirante Barroso, João Paulo II, Tamandaré, Centenário, Independência e Aquina Duque de Caxias vão receber reforço no policiamento. Não tão somente o reforço, mas como foi passado a AP pelo grupo, diversas ações que não são somente Polícia Militar responsável em tomar determinadas atitudes. É todo um sistema. É o pessoal da mobilidade urbana, sinalização, iluminação pública, etc. São várias... É um conjunto de ações que vão melhorar a vida das pessoas que pedalam aqui em Belém. Agora, a gente não pode esquecer sempre você tomar também algumas precauções. Se você sabe que uma rua é muito escura, você evita, mesmo que você pedale uns dois minutos a mais, você desvia o seu caminho, vai por uma rua iluminada até chegar ao seu destino. Evita determinados locais. Estão abertas até o dia 17 de maio as inscrições para o programa Jovem Aprendiz para pessoas com idade entre 18 e 22 anos, com ensino médio completo e que residam nas cidades de Abaitetuba ou Barcarena, no Nordeste do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. A oportunidade de formação é para trabalhar em uma empresa produtora de alumínio que atua em Barcarena. São 36 vagas ofertadas em parceria com o Senai. Para participar, os candidatos precisam se inscrever e se cadastrar no site www.site.vagas.com.br. A inscrição é gratuita e também nesse mesmo endereço é possível acessar todas as informações sobre o processo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias enviando sugestões de entrevistas e reportagens aqui para a nossa produção pelo WhatsApp 9880234444 988023444 e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição as calçadas irregulares de Belém, como lavar as mãos corretamente e Altamira recebe projeto de enfrentamento ao tráfico de drogas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está ligado diretamente ao nosso ir e vir, as calçadas. Elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-la. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos e isso acaba gerando uma insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos 1º e 2º. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto, nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo e isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco, às vezes as pessoas que têm necessidade de visão têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem e acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Malché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebrei todinha e aí tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A SEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país e por extensão num município que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas, é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo em relação a essa infração do Código de Postura notifica inúmeros proprietários diariamente. Nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia, só de regularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. disso aí nós consertamos metade, vamos chamar assim, e o resto entra naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terrácia é específica para bares e similares. O proprietário que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas pode fazer a denúncia na Seurbe. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma pela denúncia, denúncia através do telefone 3039-3707, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada e ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem e fazem indevidamente, aí a Prefeitura tem que chegar às vezes para orientar e nós temos que entender que tem uma uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a ser urbe, que sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí, vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. até sexta-feira, dia 6 de maio, encerra o prazo de desconto no pagamento do licenciamento dos veículos confinais de placas 43 a 63. O Detran informa que até a próxima sexta-feira, dia 6 de maio, termina o prazo de desconto no pagamento sem multa do licenciamento de veículos confinais de placas 43, 53 e 63. Segundo o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar em veículos com a licenciatura vencida é uma infração gravíssima. O veículo é retido, além de o condutor ter sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e o proprietário do veículo que ainda não recebeu o boleto pode emitir a guia para o pagamento no site www.detran.pa.gov.br que também oferece diversas informações e serviços reduzindo a necessidade do usuário e as unidades do órgão. Neste período em que doenças como gripe e viroses são disseminadas, a higienização das mãos é importante. Por ter contato direto com o corpo é preciso que elas estejam bem higienizadas. Nossa equipe de reportagem conversou com uma infectologista para mostrar a forma correta de lavar as mãos. Lavar as mãos é um hábito que deve ser constante. Mantê-las limpas podem prevenir vários tipos de doenças como resfriados, diarreia e conjuntivite. Esse é um ato importante para prevenir as doenças de uma forma geral. Desde doenças respiratórias, a gente conhece o vírus da influência, é um vírus prevenível pela lavagem das mãos, até hepatites virais, doenças diarreicas e outras doenças que também são preveníveis através de um ato simples que é a lavagem das mãos. A higienização com água e sabão elimina as bactérias e germes adquiridas nas atividades do dia a dia. Os germes acabam ficando albergados nas nossas mãos. A gente sabe que muitos elementos que a gente toca acabam ficando contaminados. Então, o indivíduo vai ao banheiro, ele sai do banheiro, se ele não higieniza as mãos de uma forma adequada, esses germes ficam e a partir das mãos elas saem contaminando outros ambientes, telefones, torneiras, a maçaneta da porta, teclado de computador e outros ambientes. Então, a partir da lavagem das mãos a gente vai conseguir livrar essa flora, eliminar esses germes e não sair disseminando esses germes por aí. De acordo com a infectologista, o álcool em gel pode substituir uma lavagem com água e sabão. O álcool em gel substitui uma lavagem, é uma solução extremamente efetiva, mata vírus, mata bactérias, esporos, de uma forma geral. Ele só não pode ser utilizado quando a gente observa a presença de sujidade visível nas mãos. Então, se você tem pó, se você tem qualquer material nas mãos visível, você não pode utilizar o álcool em gel. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é possível reduzir até 40% infecções e doenças com a lavagem correta das mãos. Por isso, a médica ensina a forma correta de higienizar as mãos. O primeiro passo para a gente fazer uma boa higienização das mãos é que a gente retire qualquer adorno que a gente tenha nas nossas mãos. Quero também chamar a atenção de vocês que unhas grandes também albergam bactérias. Então, nós vamos, a partir de agora, abrir a torneira e aplicar o sabão em quantidade suficiente para que a gente possa iniciar a higienização das mãos. O primeiro passo é a palma das mãos. No segundo passo, a gente vai passar para o dorso das mãos. Passando agora para o terceiro passo, a gente vai dar uma atenção especial para as unhas, unhas e ponta dos dedos. A partir daí, eu vou dar importância também para essas regiões que ficam entre os dedos. Próximo passo, a gente vai higienizar os polegares com esse movimento aqui. E por último, nós vamos higienizar os punhos. A partir daí, eu posso retirar todo o sabão. Por último, nós vamos secar as mãos, tomando cuidado de não utilizar as mãos limpas para fechar a torneira. sempre pegar uma folha de papel para secar, para fechar a torneira. Agora sim, nossas mãos estão higienizadas. Então, a melhor forma de se prevenir é que todos criem o hábito da higienização. Eu costumo dizer, eu frequento banheiros públicos, você também frequenta. Quantas vezes a gente já não observou no banheiro que a pessoa sai da só aquela lavadinha de mão que eu fingo que lava, você finge que lava, então não é assim. Então, eu queria fazer um chamamento para que a gente se sensibilize de que essa é uma medida muito importante na época da influência. Isso foi uma atitude que a gente sentiu que todo mundo lavou as mãos, mas isso não passa por modismo, essa é uma ação que tem que ser do dia a dia mesmo. Vamos chamar todo mundo em casa, saber se todo mundo lava as mãos e mostrar a importância desse ato que previne realmente doenças e a gente sabe que na prática nem todo mundo faz. Estudos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária revelam que no período de 2000 a 2015 a produção de carne teve crescimento de 45% enquanto o rebanho bovino de corte cresceu 25%. Esses dados fazem com que o país continue como um dos grandes fornecedores de proteína animal para o mundo. O Brasil tem aproximadamente 214 milhões de cabeças de gado. Em 2015 a produção total foi de 9 milhões e 200 mil toneladas de carne. A análise mostrou que o principal fator para o aumento da produção foram os ganhos de rendimento decorrentes da modernização da pecuária brasileira que é considerada competitiva e sustentável. De acordo com a Embrapa a utilização de genética avançada o manejo de pastagem e a qualificação do pecuarista brasileiro também acrescentaram nos ganhos do setor. No último plano agrícola e pecuário foram criadas linhas específicas para o estímulo que tem como foco o ganho de produtividade e estão à disposição dos pecuaristas. Alunos dos cursos de Geofísica, Ciências da Computação e Ciências Atmosféricas da Universidade Federal do Oeste do Pará em Santarém estão em processo de implantação de uma rede de monitoramento ambiental à distância na Floresta Nacional do Tapajós. Segundo a UFOPA a rede permitirá a aquisição remota e em tempo real de dados atmosféricos e ambientais como temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e luminosidade. Ainda segundo a UFOPA o monitoramento será de forma autônoma, será alimentado através de energia solar. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, oeste do Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva forte durante o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 32. Em Santa Maria do Pará, nordeste do estado, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31. E em Juína, no estado do Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com chuva passageira durante a tarde. A temperatura mínima chega a 23 graus e a máxima a 35. Voltamos a falar sobre saúde. o município de Altamira foi contemplado com o programa Crack É Possível Vencer do governo federal. O programa, através das parcerias com estados e municípios, tem a proposta de atuar na prevenção e no combate ao crack e no enfrentamento ao tráfico de drogas. Foi com a presença da rede de assistência social, conselheiros de saúde e demais instituições que foi anunciado oficialmente a adesão do programa Crack em Altamira. De acordo com Gracinda Magalhães, há muito tempo a rede de Altamira luta para que o município seja contemplado com programas que ajudem no tratamento e combate a drogas. Tem anos que a gente provoca o Ministério da Justiça para que a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, a Senad, de Política sobre Doga, comparecesse aqui na região. E sempre tem sido a ausência constante da Senad. Agora, a gente foi surpreendido de que Altamira e região da Transamazônica Xingu foi contemplada por um projeto de acompanhamento durante dez meses pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Isso é muito bom para a gente. Aqui, nós estamos mostrando, a prática está mostrando que, na verdade, essa rede de proteção humana, nós já temos essa rede e a gente vem construindo há muitos e muitos anos. tanto as entidades da sociedade civil como as instituições públicas do lado da assistência social e da saúde. O programa Crack é possível vencer foi lançado pelo governo federal em dezembro de 2011 para trabalhar em parceria com estados, municípios e a sociedade na prevenção, no combate ao crack e no enfrentamento ao tráfico de drogas. A Altamira aderiu ao programa Crack, assim como o estado do Pará. Então, a Altamira por conta da obra de Belo Monte foi um município que passou a chamar muita atenção mais do que antes infelizmente porque passou a ter vários tipos de problemas muita migração de problemas sociais aliado ao desenvolvimento por um lado mas com muitas outras problemáticas e uma delas é o uso de drogas. Então, o Ministério da Saúde em parceria com o MDS desenvolvimento social o Ministério da Justiça do qual a Senad faz parte criaram esse projeto que é apoio para apoiar 119 municípios que aderiram ao programa Crack no estado do Pará são seis e Altamira é o terceiro contemplado já Belém foi ano passado esse ano foi Itaituba e Altamira ano que vem deve ser os outros três O programa prevê ações em três eixos prevenção cuidado e segurança O projeto funciona para dar apoio para que os trabalhadores de áreas diferentes saúde, educação segurança trabalho, esporte lazer, cultura possam trabalhar em rede e potencializar o cuidado de pessoas que usam drogas evidentemente que ele não vai funcionar se não houverem também projetos sociais destinados a essa população o que a gente vem trabalhar é a articulação da rede articulação de rede para que as pessoas que precisam ser cuidadas pelo uso abusivo de drogas possam ter mais acesso e que a rede possa estar mais e melhor organizada para receber essas pessoas e garantir esse cuidado essa atenção esse acolhimento De acordo com o Gracim da rede de Altamira hoje não habilitada pelos governos estadual e federal dificulta a chegada de recursos o que impede a implantação de programas de assistência O que nós precisamos na verdade é de financiamento Antes o Ministério da Saúde dizia que nós não tínhamos estrutura para montar uma rede de atenção psicosocial voltada ao combate e a recuperação as drogas e a recuperação de pessoas dependentes químicos No entanto hoje nós temos essa rede nós conseguimos construir essa rede através do PDRS Xingu Câmara Técnica de Saúde mas no entanto essa rede continua desabilitada o Ministério da Saúde não habilitou um aparelho sequer de CAPS nem o centro de reabilitação de dependentes químicos que está construído no padrão lá no Assurini e nós estamos aqui participando mais uma vez acreditando que em um momento desses a nossa voz vai chegar em Brasília e a gente vai conseguir o comprometimento do governo federal e do governo estadual no financiamento de políticas que possam minimizar o vício de álcool e outras drogas aqui entre nossos jovens e até pessoas adultas que a gente vê sendo acometida por essa doença Uma das instituições presentes foi o SOS Vida que há anos trabalha com famílias vítimas da dependência química e que espera que a adesão ao programa CRAC seja apenas uma das várias outras portas que precisam ser abertas para tratar e combater o mal que tem assolado e destruído inúmeras vidas Para nós só vai fortalecer o trabalho só vai fazer com que a gente possa ter o atendimento melhor para as pessoas e que a gente possa de fato fazer com que o trabalho que tem o mesmo objetivo funcione de verdade O Altamira cada vez mais você percebe o crescimento de crianças adolescentes jovens de uma forma geral envolvidos com o uso de dependência do uso de drogas e se tornando dependentes químicos E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Restrição e tradicional um ó plen look coelendo aspecto e mesmo